Um dia nós tivemos um sonho Acreditamos, insistimos e persistimos Acredite você também Insista, persista E eles se tornarão realidade Bem-vindo, você está no Vídeo de Verdade Estamos precisamente em Pirituba É Pirituba aqui? Pirituba Isso, estamos precisamente em Pirituba E a gente veio, a gente tem que vir mostrar as pessoas que fizeram parte da nossa sociedade As pessoas que fizeram algo de legal nesse mundo E o Vídeo de Verdade é isso Então nós vemos em Pirituba Mais precisamente no estúdio do MC Tiozinho Que hoje é um estúdio, um produtor Uma estrutura fantástica Que vocês vão poder conferir nas imagens daqui a pouco Mas assim, vim aqui bater um papo com o tiozinho Vim ver como ele está hoje Depois do Estouro, Dança da Minhoca Acho que é uma música bacana, as crianças podiam cantar E tudo quanto é lugar Boa tarde, tiozinho Boa tarde, primeiramente muito obrigado Renê pela presença Obrigado por essa ilustre presença do Renê Que eu já conheço ele há muitos anos Profissional, principalmente agora na área Domino na área artística, televisiva E isso pra mim é muito importante Porque é legal você encontrar com pessoas importantes Depois de anos E saber que a pessoa prosperou Que a pessoa cria Uma pessoa criativa E diferente de muitos que existiram Problemas pessoais, aquela coisa toda Mas é um prazer imenso tê-lo aqui O tiozinho, vou relatar um pouco do que é o MC Tiozinho O MC Tiozinho é da época da antiga DJ das antigas De Flash, de House Ele tem um acervo musical muito forte dentro da mente Que eu acho que a maior riqueza que nós temos Está dentro da mente da gente Quando ninguém consegue roubar Então o tiozinho é programador de rádio Locutor, DJ Você chegou a fazer uns CDs Slow motion e tal Só pra galera relembrar Que eu acho que Eu curti, eu acho que muita gente curtiu E é injusto a gente não falar sobre isso também Então o tiozinho é isso É produtor, músico Fez um sucesso que é a dança da minhoca Me fala um pouco, tiozinho, sobre essa trajetória É, frutos, frutos da periferia Que a gente, nós da periferia Temos que nos virar nos 30 A gente tem que fazer de tudo pra sobreviver Principalmente, às vezes, muitas pessoas Não tem aquele poder aquisitivo E você tem que se virar É a maior criatividade, surge Do seu esforço, da sua Você começa a criar, das suas criações Em meados de 1986, 87 Ouvindo aí, UFM Ouvindo os clássicos do Iraí Que hoje deve estar na casa dos seus 60, 70 anos Eu sei, deve estar velho já E eu vim me sentindo gosto por aquilo Pela música em si Todas as nossas tendências E onde eu conheci há muito tempo atrás Eli Correia, né? Que é um parente nosso, Eli Correia E ele deu a oportunidade de conversar com a Rita Lee Na Globo, na Avenida das Palmeiras Ali no centro de São Paulo A Marechal de Odoro E eu lembro que ali começou a me surgir aquela vontade De saber o que era a música O que eram os bastidores Luz, aquela coisa toda Não no intuito Diferente de hoje que se prega mais o glamour A ostentação Do que o talento Infelizmente hoje a mídia Ela te dá mais Ela abre as portas muitas vezes Para aquilo que enche os olhos Mas profissionalmente É um saco vazio Infelizmente Tinha muitos artistas, cantores, enfim Mas também não estou aqui criticando ninguém Cada um teve a sua oportunidade Tem que aproveitar Tudo é um momento e tudo passa E veio crescendo, crescendo, crescendo Era a Caixa do Bradesco Na cidade de Deus em Osasco E minha mãe falou assim Filho, tenho certeza que você vai parar com isso Para você mexer com música Porque eu amo a música Aí um dia no centro da cidade Comprei um vinil do Palha Mente Eu vim pegando aquele gosto Bailinho aqui de periferia E no decorrer da história que é muito longa Passei a conhecer pessoas maravilhosas Sofrimento muito grande Porque antigamente viver da música Era uma coisa absurda Hoje não Hoje tem os cantores Graças a Deus Tem até helicópteros Me fala uma coisa Como é que a dança da minhoca Porque ele tem inúmeros Tem milhares de vídeos na internet Ele trabalha 24 horas por dia Acho que ele nem dorme Mas é assim Alguém já viu alguma coisa dele na internet Como é que foi Como é que aconteceu A dança da minhoca Mas procura resumir Porque a história do cara é muito longa Tá, então O que aconteceu Foi o seguinte Eu fiz uma música Eu criei um grupo chamado Pura Zoeira E nesse CD Pura Zoeira Eu reuni alguns artistas Vários MCs E... Pura Zoeira Pra fechar o CD Eu tinha que ter 15 músicas E não saia Não saia numa madrugada Nós falamos assim Foi o seguinte Vamos dar um rolê antes Pra depois A gente criar uma ideia Fomos pro centro da cidade Comemos um lanche Na volta Perdemos o último ônibus Voltamos a pé Pela Francisco Matarazzo Passamos ali Sabe onde? Vila Country Cheio daquelas picape Dois de rã E os cowboy de chapéu Com essa apertada Nós paramos assim na porta De boné De toque E os caras Ficam encarando a gente Aquela coisa toda A gente falou assim Que esse cowboy viado Tá olhando aí E aí o que aconteceu? Nesse Cowboy viado Cowboy viado E a gente começou A cara Uma picape com chifre No capô Cowboy viado Calça apertada E a mulher lá em casa Deve estar com o Ricardo Coisa de moleque Virou a música Corremos pro estúdio Finalizamos a última música Do Pura Zoeira E aí Cowboy viado Estourou a música Estourou a música Que eram na minha voz Mas a produção Era sua Produção Minha idealização Aí foi indo Foi indo Foi indo Um belo dia Essa música Estourou no Brasil inteiro E eu nunca fui cantor E aí o que aconteceu? A gravadora falou Poxa Tô vendo que outro MC Tá tendo benefícios Sobre isso Tá tendo uma desinteligência De todo mundo Onde envolve dinheiro Que começa a ter aquela bagunça Aquela jura De todo mundo ser fiel Até o final do grupo Morreu E o que aconteceu? A gravadora falou Você quer o que? Eu falei Nada Você não vai processar Você não vai entrar Com processo Não O cara falou Então Pela sua dignidade E a sua palavra De você não pensar Assim Com água no coração Eu vou te dar oportunidade O cara que eu estava falando Era o diretor Do Gilberto Barros Na época do Sabadasso Ele falou Vira cantor Que eu vou te ajudar Aí você produziu A música da minha Aí eu falei Gente como é que eu vou fazer Como é que eu vou fazer Aí cheguei em casa Comecei a ouvir os flashbacks To be rock DJ inovator Que é o instrumental A lagartixa na parede Não A lagartixa na avenida Naldinho fez A hora DJ inovator A hora DJ inovator A hora DJ inovator É DJ inovator DJ inovator E eu falei assim E comecei a procurar A tradução da música Ele fala aqui em Nova York E não sei o que Aí eu peguei E falei esse mesmo Lá em Nova York E eu aprendi Essa dança muito louca Mas a coisa Quando você pegou Você produziu a música Mas você não sabia Se é viral não Que ninguém sabe É uma caixa de surpresa Ninguém sabe A aceitação do público Quando a música Começou a tocar Que teve toda a aceitação Que inclusive Um jogador de futebol Fez um gol Ele comemorou Com a dança da minhoca E tal Mas quando você Assinou com a gravadora E que você Começou a falar Agora eu vou ganhar Uma grana Vou comprar meu carro Minha casa Que é o sonho De toda artista Por causa da dificuldade E o sofrimento Até chegar a isso Mas quando a música tocou O que você sentiu Ah rapaz Eu inclusive O Renê O que você sentiu Quando você viu a música Tocando na rádio Na televisão Você ia pra televisão Tem uma parte Do Sabadasso Que é um homenagem Que fizeram pra mim Ah eu chorei Chorei porque Eu vinha Muitos anos De uma série De problemas E eu nunca imaginaria Inclusive o final Do Fabio Macari Ele falou pra mim Ele que deu essa ideia Pô já tá tiozinho já Como é que você Vai querer cantar funk Aí eu vi no cabeça E me sentiu Ele que criou o nome Foi ele Na verdade ele deu Aquela ideia Assim no ar Ele falou Pô nós estamos Tiozinho já Como é que você vai se Funk normalmente É molecado Aquela coisa toda É que você também A gente vê assim Você tem milhares de vídeos Na internet Mas a gente vê você Cantando Você falando Mas não vê você Contando a sua história Acho que As pessoas As pessoas Dito entre aspas Que não tem a grande mídia Que não tem De repente A oportunidade de falar Acho que É até um Não é nem questão De uma entrevista É um bate-papo Mas passa São documentários também O MC tiozinho Da internet Porque meu O cara tem milhares de vídeos Eu nunca vi o cara Colocar tanto vídeo Na internet Que nem você E ter força Ter gana Trabalhar incessantemente Para fazer um trabalho É, nunca vi Inclusive Renê Eu estou Incrível Me convirti há oito meses Como evangélico Isso não significa Que o evangelismo De hoje Você tem que ser radical Pegar uma bíblia E bater em todo mundo E dar de terno Não Você tem que ser Um evangélico livre Como Jesus foi Mas você continua Ajudando as outras bandas Do mundo Continua Porque você tem um estúdio Continua pelo seguinte Pregar para a crente E falar para a crente É fácil Eu quero ver você Buscar para o instituto O drogado O menor de periferia Abrir a porta Para quem precisa Social Né? Né? Então isso Eu faço constantemente E estou inclusive Hoje Mudando o meu nome Para Qual que é o nome? Vai ser Hayad Hayad O que é tanto que vem Hayad? O Hayad É uma mistura Meio dos nomes Da minha família As primeiras letras Dos nomes Hayad Como o estúdio Que eu tenho hoje Que é Zirad Que o Z é da minha Falecida mãe Zenart Y do meu filho Yuri R de Oziade De Adilson Zirad São as iniciais Os nomes da minha família Antes de continuar Esse bate-papo Vou pedir para o pessoal Da ilha Coloca um pedacinho Da música Da minhoca Da dança da minhoca Ele cantando No palco Do Gilberto Barros Curte aí Lá em Nova York Eu aprendi Essa dança muito louca Essa dança muito doida É cada americana Ninguém nunca viu Agora eu tô lançando Aqui no Brasil Foi Nação Nova York E eu aprendi Essa dança muito louca Essa dança muito doida É cada americana Ninguém nunca viu Agora eu tô lançando Aqui no Brasil A mãozinha para trás No chão Nação do amor Mudou a milhoquenta Hoje é outra É a dança da minhoca 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 Que legal a parte aí Do Gilberto Barros De ouvir no palco Gilberto Barros Que ano que foi isso aí? Nós começamos Essa brincadeira aí Que deu certo Graças a Deus Em 2007 2007? A brincadeira que deu certo É 2007 E inclusive Eu tava totalmente perdido Porque eu Estava acostumado com TV Mas bastidores E nunca me apresentando Aí depois Deslanchou O público A plateia Aquela coisa toda Nossa Foi maravilha Maravilha E nisso daí Eu comecei a pegar Bastante espaço Aí comecei a gravar Gravei com Amado Batista Gravei com É Com Beto Barbosa Vivi Fernandes Gravei com Inclusive A esposa do Bela Graciela Foi dançarino da gente Que legal hein A esposa do Bela Bela Foi uma coisa muito legal E o Gilberto Barros Me ajudou muito Todos Todos Como é que era o show Assim Todos final de semana De domingo a domingo Brasil inteiro Avião Como é que foi? Saia da Band Era Manaus Porto Alegre Paraná Fomos pra Bolívia Fomos pra Colômbia Bolívia nós fomos em Cáceres No Mato Grosso Ali do lado A gente Fomos pra Bolívia E na Colômbia Uma entrevista como essa A gente não consegue Eu que conheço muito Da história dele Do que ele fez Do que ele faz Do dia a dia Que ele parece que não dorme Ele tem um acervo musical Muito grande Tem um conhecimento Muito grande Às vezes Você vê um apresentador De televisão Ele tá procurando Um novo quadro Mas é sempre Aquele joguinho Aquele escape E quando na verdade A nossa sociedade Está precisando De informação Está precisando Mostrar as pessoas Está precisando Que mostre-se As pessoas legais Que tem experiência Pra poder passar Isso pra população Entendeu? Então o MC Tiozinho É uma É uma unanimidade Nesse meio Acho que da música Fez sucesso Ajudou o artista Lançou a molecada MC Hamster MC Hamster É, vai falando MC Hamster Que inclusive O tema lá Do Rodrigo Faro Olha que as meninas Vão pegar lá Pra vencer na caixinha Um beijo Um abraço MC Hamster Miramete Produção minha Isso MC Baleia MC Baleia MC Filho MC Vanessa MC Vanessa Participei do clipe Do Enidinaldinho Pinto Vigia Nossa Foram infinidade Que você pode procurar No YouTube Coloca MC Tiozinho No YouTube Que você vai saber A coisa menor Chapa MC Frank Catra Muita coisa Muita coisa Trabalhou Muita coisa Acho que assim Procuramos trazer um pouquinho Pra vocês Do MC Tiozinho Que pra nós é um privilégio Quero te agradecer A sua presença aqui No Vídeo Verdade Receber a gente aqui No estúdio dele Que tem uma paranafernalha Agora nós vamos tomar o café Que ele prometeu o café Pra nós Certo Obrigado cara E assim O Vídeo Verdade Tá aberto E pra nós É uma satisfação Não é uma entrevista É um bate-papo Com pessoas interessantes Que já contribuíram muito As boas pessoas que a gente tem em volta Obrigado Obrigado gente Vem com Deus Parabéns em Vídeo Verdade Obrigado gente Um dia nós tivemos um sonho Acreditamos e insistimos Acreditamos e persistimos Acredite você também Insista Persista E eles se tornarão Realidade Bem-vindo Você está No Vídeo Verdade No Vídeo Verdade Obrigado.